Nossa querida Silvânia, medalhista olímpica, é ouro nas Paralimpíadas, foi ouro nas Paralimpíadas e ela aproveitou também a sua estadia aqui em Três Lagoas para fazer uma palestra aqui na cidade. Veja só agora na matéria do Israel Espíndola. Os alunos da Escola Estadual João Magiano Pinto lotaram o ginásio na manhã desta quarta-feira, mas não foi para prestigiar uma partida esportiva. E sim para ouvir a bicampeã Silvânia Costa. A paratleta tem muita coisa para ensinar a esses jovens. Eu sempre digo para ninguém desistir dos seus sonhos, né? Todos nós temos uma meta e um objetivo na vida. Nada vem fácil. Eu acho que tudo que você faz com muita dedicação e persistência, você consegue chegar a qualquer objetivo na vida. Esse é o papel fundamental. Os alunos estavam atentos e todos compenetrados na mensagem de uma mulher, mãe e deficiente visual. História de conquistas, mas de muita superação. Exemplo a ser seguido. É um momento que a gente não consegue calcular a importância. A gente sabe que é muito importante para os nossos alunos, para a formação, porque a gente tem aqui, na nossa quadra, essa atleta mulher que foi para o mundo e encarou todos os desafios que ela teve. Com certeza não foi fácil. Ela vai falar um pouco sobre isso para a gente. Então, para a gente, é uma honra. Nós estamos acrescentando na formação dos nossos alunos. E se eu puder dar uma dica, né? Porque quem sou eu? Mas assim, para as autoridades públicas de Três Lagoas, ver realmente, de fato, esse recurso humano que a gente está em Três Lagoas, que pode ajudar muito na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque eles precisam de exemplos, de superação, de pessoas simples, de pessoas comuns, que conseguiram alcançar os seus objetivos. É, a agenda da Silvânia está lotada. Entre palestras para a juventude, ela precisa conciliar os treinos. Mas tudo isso, a bicampeã tira de letra. Sim, graças a Deus, hoje já temos três palestras. Semana que vem a gente vai estar indo para Dourados. Então, assim, fechou minhas agendas. Estou muito corrida, não estou tendo nem tempo para mim mesma, mas é isso aí. Agora é hora de trabalhar, é hora de realizar sonhos. É o que eu sempre sonhei, está sendo realizado. É hora de trabalhar, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar.